Olá, olá pessoal, tudo bacana com vocês? Vou estar ensinando vocês hoje a como ligar para o atendente da operadora Vivo, tá? Então, legal. Para ligar para Vivo, você tem a opção asterístico 8486. Você vai digitar esse número e apertar a opção de número 9. Coloca para chamar, depois que digita esse número, e você depois vai digitar a opção 9 assim que pedir, ok? E vai seguir lá o próximo passo para estar passando para o atendente. Demora mais ou menos em faixa de 10, 15, 20, já aconteceu até 40 minutos. Demora um pouquinho, pessoal, mas a Vivo vai estar te atendendo, ok? Beleza? Bacana? Outro número que você pode estar ligando também é o 10, 58. Você pode estar ligando nesse número, 10, 58, que também você vai conseguir estar falando com o atendente. Nesse número você não precisa colocar o asterisco. Você vai digitar então o 10, 58, ok? Bacana? Até o próximo vídeo. Obrigado, valeu!